O tempo mais frio começa oficialmente hoje. O inverno está chegando, mas o que esperar desse inverno em Alagoas? Será que vai chover mais ou menos? Leandro Santiago está na sala de alerta para trazer essa previsão. Leandro, com você. Só lembrando, viu, Protássio, que nós já tivemos uma quadra chuvosa um pouquinho acima aí da média. Então, fica aquela expectativa. Como é que vai ser o inverno? O inverno que começa às 5 horas e 51 minutos de hoje. É claro que o nosso inverno é diferente do inverno do restante do Brasil, do Sul e Sudeste, por exemplo, mas tem mudanças. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Vinícius Pinho, da Semar, que vai falar com a gente. Vinícius, bom dia, seja bem-vindo. O que se espera desse inverno aqui em Alagoas? Bom dia. Então, nesse inverno a gente tem a expectativa ainda de chuvas um pouquinho acima da normalidade, mas o nosso inverno tem duas características distintas. Primeiro, a gente pode dividir ele em duas partes. A primeira metade do inverno, ainda a gente tem aquela queda, aquele declínio gradual das temperaturas médias em todo o nosso estado. A gente tem, nós estamos lá, a primeira metade dentro da quadra chuvosa, ainda dentro do período chuvoso, com essa expectativa de chuvas ainda acima da normalidade. Além disso, os ventos nessa primeira metade do inverno, eles sopram de Sul e Sudeste, é um vento mais frio e mais úmido. Já na segunda metade do inverno, acaba o período chuvoso, ou seja, o tempo já fica bem mais seco, bem mais firme. Também começa a ter um aumento gradual dessas temperaturas médias. E o vento que sopra de Sul e Sudeste mais frio, ele começa a soprar mais de Leste. E no final do inverno já começa a soprar um pouquinho mais de Nordeste. É um vento mais quente, mais seco e também mais intenso. Então, características do nosso inverno são essas, assim. Dividido em duas partes. Primeira metade mais chuvosa e mais frio. Segunda metade mais seco, com mais ventos, um pouquinho mais quentes. Além disso tudo, a nossa expectativa ainda, de acordo com as nossas previsões climáticas, que nós tenhamos essa primeira metade do inverno com chuvas acima da média histórica. Mesmo que, diferente dos anos anteriores, a gente já esteja percebendo esse ano, chuvas acima da normalidade, umas chuvas mais bem distribuídas do que, principalmente, 2022 e 2023, que as chuvas caíam em forma de pancadas muito intensas. Isso é uma boa notícia, porque a gente tem uma recarga hídrica mais satisfatória. A gente não tem tantos impactos nas nossas bacias hidrográficas. Você falou de chuvas um pouquinho mais intensas do que o normal. Poderemos ter, ao risco de fenômenos climáticos, a gente ter prejuízo, por exemplo, na infraestrutura, Vinícius? É, isso é um ponto importante a gente a se destacar. Mesmo que essas chuvas, até o momento, sejam bem distribuídas, a gente não tem como descartar, até o final do nosso período chuvoso, a ocorrência de um ou outro evento mais severo aqui no nosso estado. Você falou da segunda metade, um vento um pouco mais quente, temperaturas um pouco mais altas, chuvas menos intensas. Temperatura pode estar acima do normal? Essa seca pode estar acima do normal? Como é a previsão? Em relação às temperaturas, elas podem sim. A nossa expectativa é essa, de temperaturas acima da normalidade ainda, como vem ocorrendo nos últimos anos. E durante esse ano mesmo, a gente teve a primeira metade do ano com temperaturas bem acima da normalidade em todo o estado. E a nossa expectativa continua essa, tanto durante o inverno mesmo, que a gente tem esse declínio das temperaturas, elas continuem acima da média e as temperaturas no final do inverno também sejam acima da normalidade. E como nós teremos menos chuva, aí no final do período chuvoso já começa aquela parte mais seca, mas como esse inverno está sendo com chuvas satisfatórias, a questão da seca fica mais amenizada, pelo menos até o início do verão. Tá certo, Vinícius. Obrigado pelas informações. Então, fica o recado para você aí de Alagoas. Comecinho desse inverno agora, um pouquinho mais de chuva. Então, prepare o seu guarda-chuva, a sua capa de chuva e depois a outra metade você prepara o ventilador e o ar-condicionado porque vai ter temperaturas um pouquinho mais altas, como disse agora, Vinícius, e menos chuva. Volto com você, Bruno.